Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre o resgate e a adoção do melado. Achei esse neném na rua, vamos levar pra casa pra poder cuidar e doar e tá só mamando. E aí pessoal, achei esse neném aqui ó, perdido, tá louco de carinho, tava mamando no meu braço. E a gente tá no Museu da Pampulha, a gente vai viajar agora no final da semana, eu vou pra casa dos meus pais. E ele tá assim, extremamente carente. Então, quem tiver interesse em adotar, entra em contato comigo pelo direct e tá ronronando gente, olha só. Então eu vou levar pra casa, vou cuidar e aí eu espero, quem tiver interesse, entra em contato com a gente, tá bom? Obrigada. Aí você sai pra trabalhar e arruma um neném pra ficar mamando em você. Olha isso gente. Ai senhor, socorro, me acode. Ai senhor, socorro, me acode. Ai senhor, socorro, me acode. Que lindo, mãe. Olha o leitinho, meu filho. Só matando a vontade dele um pouquinho. Tá me babando inteira. Olha a baba, gente. Meu filho do céu. O que vai ser da sua mãe nova? Você vai babar ela inteira, todo dia. Né? Ó, o teste de filho e felve. Graças a Deus, negativo. Escuta, gente. Só ouviu a gente chegando com as coisas, abrindo porta. Vamos ver o neném? Ih, meu amor. Ih, meu amor. A tintinha. Tudo bem, menino? Hum? Ih, eu vou com saudade, meu amor. Ih. Menino, você tá de macacão? É, amor. Olha só, gente. Um nenenzinho de macacãozinho. De bebê. Muito lindo, né? Vai papar de novo? Olha a bagunça. Que maravilha. Tá meio psicopata com a comida. Né, amor? É, gente. É porque eu fiquei com fome, sabe? Olha ali que maravilha. Que beleza, né? Calma, viu, amor? Vai ficar aí. Ela não vai fugir de você mais, não? Gente do céu. Meu filho. A vida não vai acabar em ração, não. Não se desespere. É, amor. Você vai ganhar uma casa nova hoje. Com a mamãe Mari. É. Ai, meu Deus. Esse neném é muito gostoso. Hum? É, amor. Você vai ter uma casa nova. Sim. Sim. Pessoal, melado na nova casa com a mamãe Mari. Com a mamãe Mari dela. Vamos abrir pra gente ver a reação dessa criança, né? Claro que é normal, por mais que seja dócil. Ai, meu Deus. Ele se sente um pouco acuado. Ai, meu amor. Vem cá, minha mãe. Ai, meu Deus. Você tá soninho, bebê? Hum? Quer não? Tá tão confortável de usar a caixinha. Hum? Daqui duas horas. Meu Deus. Foi tão inspirado você, meu bem. É, amor. Foi, foi, amor. Foi muito inspirado. Foi, é, amor. É, amor. Foi, amor. Foi, amor. Eu trees. Foi, amor. Eu, amor. Foi, amor. E, amor. Gente, a Dinda Gabi acabou de sair daqui. Olha como é que ele tá. Será que eu já me adaptei a casa, gente? Será? Nem é manhoso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente fica muito tentada a ficar com todos os gatinhos que a gente encontra, né? Minha princesa! E claro que a minha vontade era, sim, ficar com o melado. Só que a gente não pode querer abraçar o mundo e ficar com todos que a gente encontra por aí. A gente tem que pensar que eu já tenho 13, né? É uma quantidade grande. E todos eles vão envelhecer. Vão precisar de mais cuidados, vão precisar de mais veterinário, mais exames. Talvez uma ração mais específica, que é mais caro. Então, isso tudo a gente tem que pesar. E a cada vez que eu trago alguém novo pra cá, todos eles sofrem um estresse muito grande. E o estresse, como vocês sabem, baixa a imunidade do gado. E aí pode vir doenças. Então, assim, isso não é legal. Então, tem que chegar um momento que a gente falasse, para. Então, foi muito lindo. E eu me senti muito feliz de conseguir ter essa maturidade, de pensar na saúde dos meus. De pegar o menino melado e cuidar dele. E cuidar dele. E arrumar ele todinho pra poder, né? Pra adoção. A gente testou, vacinou, castrou. E achamos um lar com muito carinho, muito amor e proteção, que é o mais importante. Então, eu acredito que se cada um fizer um pouquinho disso, por cada animal que encontra na rua, eu acho que seria um menos abandono. E isso fica aí a dica pra quem puder. Pegue um animal de rua, cuide dele, coloque pra adoção. Porque eles sofrem, eles sentem frio, eles sentem fome. O menino melado, meio traumatizado com comida. Então, assim, porque passou muita fome. Então, isso é muito importante. E eu fiquei muito feliz com a adoção dele. A Mari é uma fofa. Ele já está super adaptado. Quem quiser acompanhar o perfil dele, tá aqui o perfil, tá? Todos os dias ela vai estar postando. Pra gente ver e acompanhar o dia a dia dele, o crescimento. Isso vai ser bem bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê o seu like. E isso é importante pra gente, porque quando você dá o seu like, outras pessoas que não conhecem o canal têm a oportunidade de conhecer, de ver as nossas dicas, de ver as nossas histórias. E isso é bem bacana. Curta também as nossas redes sociais. Acompanhe, que lá tem conteúdo que a gente não posta aqui, diariamente. Tem a nossa rede social, Gato é Vida, exclusiva. Tem o Adote um Bigode, né? Pra quem fizer algum resgate e quiser cadastrar lá, a gente ajuda a divulgar. Esse é um projeto bem bacana. Depois procura saber também que é muito legal. E ele abrange o Brasil todo. E isso é bem bacana também, porque a gente consegue ajudar mais pessoas, mais gatinhos a ter mais lar com bastante carinho e amor. E é isso, gente. Beijo enorme. E é isso, gente.